Este é o lendário Rubi, sempre poderoso O repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor No melhor barco que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém maisão Vou te prender maisão Renan O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa Do Pará A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor Você poderia estar bem melhor A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Um dia uma cigana Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Renan se destopará Tudo que eu preciso Só você pode me dar A história das aparelhagens Começou aqui Lentário Ruguir Repertório que machuca Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte Você falou que eu não saia da sua vida Eu saia da sua vida Lentário Rui Lentário Rui Corpoçoado Amando dobrado E não é você E não é você E nunca mais vai ser Fiz a minha parte 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 Eu te amo pra você Renan se destopará Fiz a minha parte Eu tô em cada luz Enquanto cê vai larincar Fiz a minha parte Fiz a minha parte Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Fiz a minha parte O boca que me traz O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-mais Disparador de alarme E abri dois de lágrimas Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lágrimas Valia nada Sua batonsada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Rubi, Rubi, Rubi Não tem ser humano No mundo que possa Suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço Só lembro teu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui É todo seu Esse belezinho aqui É todo seu Todo seu Manda 007 Passado, presente e futuro Um repertório que machuca Sempre poderoso Absoluto Eu sou Rubim Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Pensei no ar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca O repertório que machuca Na de soltarinha Para esses escutem Aqui, canal Renan Cedes do Pará O número 10 das aparelhagens Canal Renan Cedes do Pará Inscreva-se Ative o sininho E deixe seu like Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem celular Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Deixa eu te falar uma coisa Você não precisa De nenhum livro De autoajuda Você só precisa De um cheiro meu Na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro Um barzinho na sexta Um motel no domingo Mas aguento os déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que tem a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Canal Renan Cedês Me desbloqueia aí Alô senhor Simplesmente romântico Faz a pedra Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Canal Renan Cedês Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Dá-lhe uma pedrada Comentário Bom de love Vem pro show digital Do Rubi Saudade Vem Quero seu amor agora Não há saudade depois Meu carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas se despedidas Não estarem por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Yeah, yeah Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corrida no jardim do amor Yeah, yeah Pelo nosso amor Bom de love Olá, eu sou o Renan Cedes do Pará Seja bem-vindo Quero flores em vida Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas se despedidas Não estarem por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhida no jardim do amor Yeah, yeah Atenção, povo do Pará O maior show da galáxia Vai começar Vai começar Prefarem-se, meus triculantes A nave do som chegou O poderoso rubi Você já foi de azer Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Só suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esvou com o contato Diferente e disse Fala com ela agora Na minha frente Oh, manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver Nem mesmo nada a ver Oh, manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De noção Que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Manda 007 Aqui o novo rubi Pra você dançar E aplaudir Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço Eu imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não É festa É Lindário Rubi Rubi Papai Antes de tu ir postar Me bloqueio Tudo que foi inventar Me bloqueio Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo ao marginal Passa o shopping da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima Quer vir por cima comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que tu quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia E não teria histórias pra gritar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Um chá, docinho, uísque e água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tatuapé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Mas eu simplesmente Me dá um minuto Pra sua atenção Eu sei que eu consigo mudar Sua decisão Por que cê tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa pieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Banda top 7 A mais romântica E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Renan Banda top 7 A mais romântica E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Dali Militário Tidio Tói Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo E um assim, um momento Já faz tempo que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou do amado no beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Porque era só uns amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um lacinho, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Sou gamado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Banda 007 Sinto muito em ti falar Que ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, ai que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode E o tanto que eu choro só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Mais sono, repertório que machuca Pesado demais Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de som, ferinha Chorei, na vaquejada, sucesso Eric Lange, da Ciso, da Cordeão Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Adriano Costa, um amor do Brasil Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem Não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um terço do que já Fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Se você não foi sofrível, coloca o capacete Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um alvo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma A conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Quero que tudo seja como antes Olha só Nossas mãos no mesmo volante Olha só Pega as tuas coisas E vem morar na minha vida E vem morar na minha vida E tem dias E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção Em direção A lua Evonei Fernandes Essa canção me faz lembrar Os meus dias no garimpo Lá por volta de 86 Oh meu amigo Alanzinho Em 86 Eu se esquenta na sexta família Só com o dinheiro do garimpo Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo agora O que será que está fazendo agora? Esperando você voltar Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Garçom Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Manda um abraço Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório Que machuca Aquele abraço silencial Pra todos os motoristas De aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Em mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Desse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Manda um sinal Pesquise no YouTube Canal Renan CDs do Pará E curta os melhores CDs De aparelhagens Manda um sinal Manda um sinal Eu vou me acabar